Fala, galera! O vídeo de hoje é pequenininho. Vocês sabem que tem um trabalho de história, conforme a tia já conversou com vocês. E esse vídeo é só para lembrar vocês o que é para fazer. Caso vocês se esqueçam na hora de montar o trabalho, dá uma olhadinha no vídeo para lembrar, tá bom? Então, vamos lá! O que é para fazer no trabalho está em História, na página 29, tá? Reúna-se com três de seus colegas, e a gente já separou os grupos, tá? Para montar um noticiário de TV com notícias da comunidade para ser apresentado na sala de aula. Escolham os assuntos e depois escrevam as notícias respondendo a estas perguntas. O que aconteceu? Quando? Onde? Com quem? Como? Por quê? E pra quê? Então, vocês vão pesquisar alguma notícia, pode ser na internet, de preferência aqui da nossa cidade, tá? Alguma notícia na internet da nossa cidade, e vocês vão dizer o que aconteceu, quando aconteceu, aonde aconteceu, com quem, como que aconteceu, por quê e pra quê. Tia, nós não achamos a informação do pra quê, por exemplo. Ok, coloquem o máximo de informações que vocês encontrarem, tá? Depois que vocês tiverem procurado essa notícia, pode ir lá no caderninho de história, coloque o nome da escola, a data, a turma, pule uma linha e coloque ali a notícia que vocês encontraram, tá? Pra vocês não esquecerem depois. Escreve ali qual foi a reportagem que vocês encontraram e essas informações que o livro tá pedindo. Depois disso, a gente vai lá pra página 30. Na página 30, tá dizendo o seguinte. Escrevam neste quadro o nome de todos os participantes do programa e as tarefas que cada um vai desempenhar. Apresentador, redator, ilustrador e revisor. Vocês vão colocar no grupo de vocês quem vai desempenhar cada um desse papel. Digamos que vocês tivessem um jornal e vocês fossem apresentar esse jornal. Vocês vão colocar aqui qual papel cada um de vocês iria desempenhar, tá? Vai colocar o nome do participante e qual papel ele teria no jornal. Depois que isso estiver pronto, combine direitinho o que cada um vai falar sobre a reportagem. Vocês podem começar como se estivesse no jornal mesmo, tá? Boa noite, pessoal. Aqui é o Jornal Tal, Tal, Tal. Podem inventar um nome pro programa ou por jornal, se vocês quiserem. Nós vamos trazer a notícia, tal, tal, tal. Vê o que cada um vai falar, porque na nossa aula de segunda-feira, na próxima segunda-feira, os grupos vão apresentar as suas notícias, tá? Vão ler aí as notícias que vocês tiverem, ok? Então podem fazer igual um teatrinho mesmo, tá? Podem fingir que estão apresentando. Na segunda-feira a gente vai ver o resultado, ok? Beijinhos! Beijinhos!